E aí galera, meu nome é Gabriel Castiles, começando mais um vídeo no meu canal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje eu tô aí numa casa abandonada aí, num Taperão aí. Catando uns figos aí, ó. No meio do mato. Deu jeito? Bora lá então. O casarão tá abandonado aí, ó. Força de casa abandonada no meio do mato. Essa casa aqui é metade de tábua e metade de tijolo. Pouco de tijolo que fizeram na cozinha aqui, uma manheira de tijolo lá. Faz anos que tá abandonada essa casa aí. Faz uns 10 anos que tá abandonada essa casa aí. É por aí mais ou menos. E aí eu achei uns figos aí, ó. Eu arrumo uma água aí que passa em cima aí. Com as mangueiras com água. Vai pra comunidade aí, pra baixo aí. E aí eu tava passando e achei uns figos aí. Eu vou levar esses figos pra fazer um docezinho, né? Quem quiser me ajudar a se inscrever no meu canal aí. Agradeça e ativando o sininho aí. Pra quando entrar vivo de novo aí, vem. Agradeço vocês aí. Bora lá então mostrar um pouco desse lugar pra vocês aí. Colher uns figos. Colher um do figo. No meio do mato. Vai ser o título aí, ó. É isso aí. Vamos lá, correria. Pegar uns figos aí, né? Enroxei uns figão aí, né? Tem que cuidar aí, ó. Não vem de bota aí. Achei que era barbado ali, não. Não entrar lá pra dentro também. Força de figo. Tá bem maduro já, tá bom. Tá pra comer já, sem cozinhar. E vamos lá então. Força de vídeo no meu canal aí. Bora lá, hein? E aí galera. Tem uma aí, ó. Colher um figo. Aí eu uso uma sacolinha aqui, vou pegar na mão, ó. Porque ele larga um leite. E aí é ruim, né? Ó. Se pega na mão da gente, eixo de grude. Como eu não tenho coisa pra lavar aqui na hora. Mas tem pouco figo aí. Mas eu tenho um pouco lá em casa, lá já vai dar um... Já vai dar um doce. Aí vai dar uma panela. Vamos pegar um figuinho aí. Bom a luva, né? Mas como eu achei isso aqui de surpresa aqui no mato. E isso aqui, os calipos estão caindo em cima. Vai estragar tudo o pé de figo. E vamos lá. E o brejo tá muito grande aí. É perigoso as cobras aí. Ó. Fico, tem bastante, ó. E tem que deixar pros passarinhos também, né? Os passarinhos gostam. Vou mostrar pra vocês esse lugar aí. Tem uma casa abandonada aí, ó. E aqui não terminaram de arrumar ainda, né? Aqui vão arrumar ainda, né? Ou não vão arrumar mais também. Faz anos que o cara abandonou isso, né? Dez anos, mais ou menos, eu acho. E aqui, se limpar pra lá, fica bem limpinho, ó. E o pezinho de figo tá ali, é bem limpinho, ó. Bem limpinho. Vai ter bem grande. Só que o problema é que não limpo, né? Aí, casarão de madeira abandonado aí. E tem que cuidar das cobras aí, né? Tem um porão debaixo aí, um... Coisarada debaixo aí, ó. Cobra tem de cabelo aí, debaixo aí, no meio desse mato aí, certo? É uma moradinha boa esse, né? É muito longe aí, tem casa aí, ó. Volta aí, ó. Força de casa aí, ó. É bem legal esse lugar aí. Uma moradinha de boa, aí, se tivesse dinheiro pra comprar essa casa aí. E eu moro logo aí em cima, aí. Logo na canhada que desce ali, eu moro, né? E o tempo tá choviscando aí na nossa região. Sertão Santana. Em Boaba, Rui Ramos, aqui é onde tem essa localidade aí. Sertão Santana, Rio Grande do Sul, né? Ó. Casebre, casa de madeira. Mas tá fechado ali, não tem como entrar ali dentro ali. Eu não ia mostrar pra vocês ali dentro ali. Vamos lá, então. Mais um videozinho no canal aí. Tá bem boa essa casa. Pena que eles não pintaram, né? Botar mais um, mais umas... Mais umas mata-junta. Mata-junta, pra quem não sabe, é isso aqui. Eu quem me engano, uma tábua do outro, tem que botar essa tabuinha aqui, casa de madeira. Aí coloca tudo ali. Depois pinta ela, lacra bem. Essa aqui é pintada, essa janela aí. E o minuto já era usado. Tem uns garrafão, debaixo não se enxerga nada, tá escuro. E o mato aí pra frente, ó. Caiu um eucalipto aí, quase em cima da casa aí, ó. E é isso aí. Vamos lá colher um figuinho aí e largar batendo. Aquela sacola só me enrolando nas minhas mãos ali. Escutar uma musiquinha e largar batendo, ó. É o jeito, né? E aí, ó. E ali os passarinhos já acharam, né? Tem bastante figuinho aí. Vamos lá pegar a estrada agora. Eu tô na casa da minha mãe, meu vovôzona mora ali embaixo, ali. Vovôzona é minha mãe, tem a pedra de vovôzona. E é bem legal esse lugar aí, tem umas pedras aqui. Mas se esse lugar que fosse meu, eu ia limpar tudo isso aí, ó. Aonde dá pra limpar aí, ó. Fica bem limpinha as pedras ali. Vamos lá abando aí. E aí, galera, eu vou largar embora. Tem figuinho ali, mas não dá. Muito brejo ali, ó. Sem bota. E vou deixar uns passarinhos também aí, eu vi que só sentava furando um grande ali. Fica pra eles ali. E largar pro... Lá pra casa da vovôzona. Que perigoso as cobras aí. Tá quase chovendo de novo. E é isso aí, ó. Mais um videozinho. No meio do mato. E a entrada dessa casa é aqui, ó. Bora lá. E aí tem uma lavoura de fumo. Não é fácil pro carro subir aqui. Acho que por isso que me abandonaram essa casa aí, por causa dessa estrada aí. Não, não dá. Largaram batendo. Abandonaram a boca. E aí como é que tá o tempo aí na... Nossa região do Sertão Santana. Lá tá chovendo, lá onde tem aqueles brancos lá. Lá é chuva, aquele branco lá. E eu, se eu não largar correndo, eu vou pegar chuva. Ela vem vindo, ó. Hoje eu queria largar o drone, principalmente coisa. Cada vez que eu tô em casa, tá chovendo. Mas aí se faz parte, tem que chover também a época agora, né. E aí já tiraram a lavoura, só a restreva do fumo. A restreva é quando colhe o fumo e tira qualquer lavoura, né. E aí fica só os talos aí. Tiraram as folhas. Agora tem que discar com o trator. Mais um videozinho aí, dando uma banda aí. E aí nem se enxerga a casa aqui de baixo aqui. Vamos largar batendo, que a chuva tá certa. Eu ia gravar um video lá no matão hoje. Já vi que não vai dar. Aí diz que eu quero ir lá e não consigo. Feito, então. Um forte abraço para todos. Até o próximo video aí. E aí E aí